Fala pessoal, beleza? Acabei de preparar mais um vídeo de canal. Isso aqui eu vou gravar um vídeo de foot left. Gente, ó, vai tá aparecendo o nervo aqui porque eu não tô conseguindo mostrar aqui direito. Tá muito grande a câmera. Pronto, deu certo. Ó, gente, tem três, cinco táticas, seis táticas. Vou escolher a 4, 3, 3, 3. Ó, vou pegar o Henderson, que eu vou tentar fazer um time da Premier League. Ó, De Bruyne. Tá vindo coisa boa aqui, gente. Hum, tem muito jogador bom, vou ter escolha por causa da Premier League. Esse é o meu objetivo, não posso deixar. Ai, que brincão, mano. Isso, mané, é o melhor daqui. Lateral e esquerdo. Isso, o Berson. Gente, gente, gente. O Ben Dias, 97. Mano, vai dar certinho. Olha isso aqui, Van Dijk. Lateral direito, mano. Vem, yes. Não é o melhor, mas tudo bem. Isso, derreia. Isso, derreia. Mano, se viu o Alisson 95, mano. Ah, dá pra sonhar, caramba. Saco. Bora, pessoal. Bora, bora, bora. Bora, Diop. Isso, Diop. Preciso de uma saqueiro bom. Preciso de uma dilatina bom. Isso, Romero. Isso, Romero. Ai, ai, com colho. Não sei se ele jogou na Premier League. Cafô também, não sei. Me deixa. Eu vou ter que colher o Romero. Não sei se ele jogou na Premier League, mas ainda bem. Vem com esse cara aqui. Ó, bora. Outro Diop, mas tem que trocar a Premier League. Vamos em busca de 190, 193. Bora, pessoal. Ó, não veio, mas veio um. Um cara bom aqui, mano. Balotelli, mano. Vamos ver se vai vir. Ah, Grealish. Cante. Cante veio pra nós. Salvar. Nossa. Aí já matou tudo. Olha isso aqui, mano. Mano, isso. Seu juiz, Dani. Isso, Iei. Mas precisa de uma ter o direito bom, Iei. Pelo amor de Deus, Iei. Preciso de uma ter o direito bom. Aí dá pra colocar aqui. 121. Isso, vamos, vamos. Vamos, Lukakons. Preciso. Preciso de um RW, bom. Preciso de um... Não. Mano. O Salah 98. Preciso dele mesmo. Vem aqui, Salah. Acabou o draft. Vamos arrumar aqui, que eu vou colocar aqui os melhores, Balotelli. Romero. Tem o melhor? Tem o melhor? Não. Lukaku. Lukaku vai aqui. O Cooper vai aqui. Se digo, vai aqui. Esse cara vai aqui. Esse aqui vai aqui mesmo. É, tudo certinho. Só que esse aqui é aqui e esse aqui. 192 com sucesso. Agora eu vou botar o outro left. Agora eu vou botar o outro left. Porque esse aqui deu certíssimo, mano. Agora eu vou começar aqui. Vou botar aqui em cima. Ah, mano. Madison. Agora eu vou escolher o Pogba. Escolha o Pogba. Vai. Olha, mano. Vem esse cara aqui. Ah, deu uma quebrada agora, mano. No left. Vem. Vem. Vem um cara bom. Iru. Tem que fazer um treinamento pro Pogba, mano. Agora o cara da... Não se estiguem, mano. Vai fazer um treinamento ótimo. Isso. Isso. Não. Isso. O cara da... Mano. Agora eu tenho que escolher cara bom, mano. Mano. Isso. Não. Isso, Hernandes. Montar o time da Série A-Team, mano. Nossa. Isso. O cara da primeira. Vem. Varane, 99. Vem pro time. Não esqueço você, não. Vem. Isso. Cafu, 98, mano. Cafu, mano. Cafu. Cafu joga. Vem um goleiro da Série A-Team, pelo amor de Deus. Vem um goleiro da Série A-Team, pelo amor de Deus. E essa, andando o beat. Vai, reserva. Reservinha. Cara da Série A-Team, mano. Vamos dar aqui. Vamos ver um goleiro bom. 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 Que seja. Cafu C-B. Cafu C-B. Vamos ter escolhido o Bindias, que é o melhor, mano. Isso. 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 Não. Não. Clica o garoto. Esse cara vai aqui, ó. Mano, tá muito ruim o time, mano. Precisa de um. Nossa, Blosovic. Esse cara aqui é melhor. Mano, não vai. O que é? Não vai. Nem Blosovic. Mano, que atacante bravo. Mas não vai dar. Precisa de um. Também não. Mano, não. Gente, não vai dar pra fazer. Nossa, Blosovic. 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 Salvou. Salvou. Blosovic, mano. Salvou nada. Perdeu um cruzamento. Pelo menos ganha mais aqui com o Pogba, mano. Eu preciso fazer um draft épico, mano. Épico, mano. Isso, Colibali. Isso, Colibali. Já que já, mano. 96. Deu ótimo. Deu ótimo. Querde, melhor ainda. Não, aqui não. Precisa daqui, ó. Isso, 192. Agora tem que tomar cuidado pra não quebrar o time. Mano, mano. Mano, não. Vai cair. Nossa, não caiu. Ah, não. A pratinha caiu. Tinha que vir pra pratinha. Tinha que vir pra pratinha. Não caiu. Mentira. 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 192. Bora. Agora vamos arrumar esse time aqui. Baranho é o primeiro melhor que ele tá no 20. Esse cara aqui é o segundo. Terceiro. Esse aqui é muito bom, Buffon. O Buffon é ótimo, mano. Só que o Arrubit é melhor. Deu 193 já. Deu 193. Bora, 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 pessoal. Bora, bora, bora. Esse aqui. Pronto, acabou. Acabou. Aqui. Esse aqui. E pronto. Seu 193 com sucesso. Mano, queria ser 194, pessoal. Queria ser 194 mesmo. Mano, se eu 194, eu queria ser 194 mesmo, pessoal. Gente, vou tentar postar um vídeo jogando bafão. Cara, eu ganhei no bafão. Mas não sei se vai dar. Mas pode ser hoje ou amanhã. Sei lá. Gente, então, esse foi o vídeo. Dois déficits épicos, históricos. Um, com o time inteiro. Ih, o time inteiro nada, pessoal. Isso. Caraca, mano. Salvo. Salvo. Mas se você colocar esse cara aqui, também salvou muito. Então, esse vai aqui. Esse pratinho não vai dar, hein. Vou ter que deixar o pratinho lá pra trás. Bora. Não, aperta pra ele, não. Pelo menos a gente ganhou, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe muito like. Se inscreve no canal e ative o sininho. Fala, pessoal. Tchau. Tchau.